Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Como inserir dados da web no Excel? É quando você conecta o Excel a um site e pode importar as tabelas desse site. Isso é muito legal, fica até o fim do vídeo, tem algumas dicas muito interessantes para você ter produtividade na hora de coletar dados. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa essa planilha e outros suportes para fazer junto comigo e praticar, bora para a tela. Inserir dados da web no Excel é um assunto muito relevante porque pode trazer produtividade no seu dia e eu vou mostrar como. Imagina que você vai num site, por exemplo esse, o Wikipedia, e precisa extrair algumas tabelas. Aqui neste link eu tenho tabela do elenco do Rei Leão, por exemplo, que é um filme sensacional antigo, que teve muita bilheteria. Eu tenho uma outra tabela sobre a banda sonora do Rei Leão e vamos imaginar que você precisa dessas tabelas no Excel. Quando você não sabe inserir os dados da web no Excel, você vai fazer isso aqui, selecionar essa tabela, Ctrl C, venho para uma planilha no Excel e eu vou colar, né? Posso colar com o Ctrl V normalmente, fica aquela coisa feia, esquisita, posso colar somente como valor. E perceba que das duas formas não ficou uma tabela interessante. E nesse caso ainda funcionou, tem casos que você não vai conseguir colar, tem casos que vai estar tudo em uma informação só. Então, na maioria das vezes, você precisa fazer algum tipo de limpeza. Tem bastante trabalho para ficar com essa tabela pronta. A boa notícia é que existe uma forma muito fácil de fazer isso, extraindo diretamente através do link do site. É o que nós vamos fazer agora. Para isso, a gente precisa vir aqui na guia dados da web. Tá vendo aqui? Eu tenho uma opção chamada da web. Quando eu clico nessa opção, vai abrir uma caixa chamada da web. Eu tenho a opção avançada ou básico. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar na opção básica, que é muito fácil de utilizar. Eu volto aqui no site e vamos imaginar que eu quero essa primeira tabela aqui, tabela do elenco do Rei Leão. Eu venho aqui na parte de cima, onde eu tenho o link do site, tá vendo? Clico duas vezes para que eu possa enxergar o início do link, o HTTPS2. . Seleciono esse link, copio esse link com o atalho CTRL-C, volto lá para o Excel. Eu não vou colar o dado diretamente na planilha, eu venho aqui, URL e CTRL-V. Eu colei o link aqui na URL, eu vou dar o OK. O Excel vai pensar por uns instantes e olha o que aconteceu de forma bem rápida. Eu tenho aqui todas as tabelas daquele link, exatamente isso. E lembra que eu queria a tabela do elenco? Então, eu vou selecionar a tabela do elenco, eu poderia editar as informações, assim como acontece no Power BI, hoje eu não vou falar sobre isso, eu posso carregar as informações, é o que eu vou fazer. Perceba que eu estava nesta planilha, dados da web no Excel, mas o Excel lançou uma planilha nova. Então, ele inseriu a tabela desejada em uma planilha nova e olha que mágico isso. Ele já veio no formato de tabela, eu posso utilizar todos os recursos de tabela, que são muito interessantes, e posso também converter em intervalo. Everton, o que é converter em intervalo? É transformar essa tabela em um formato normal do Excel, não é mais tabela. Então, eu clico em converter, confirmo no OK, até manteve aqui as cores, ficou bem bonitinho, mas não é mais uma tabela, eu posso utilizar tranquilamente em qualquer projeto do Excel. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho